Vamos ver o tempo que faz com o meteorologista Ricardo Tavares. Olá Ricardo, bom dia, previsões. Olá João, para hoje mantém-se as temperaturas máximas elevadas, até com uma subida no litoral das regiões norte e centro, mas para a tarde já teremos alguma precipitação na região sul. Vamos então ver a imagem de satélite, onde podemos ver uma depressão localizada à sudoeste do território do continente, que vai influenciar o estado do tempo, tanto para o continente como para a madeira para hoje e para os próximos dias. A sudoeste também dos Açores, temos um anticiclónico que vai influenciar o estado do tempo nesta região, também para os próximos dias. Começando então pela região norte, o céu em geral pouco nublado, o vento será fraco a moderado do quadrante do oeste e as temperaturas máximas previstas de 25 graus para Bragança, 26 graus para Vila Real, mais junto ao litoral as temperaturas mais elevadas, 28 graus para Braga, 27 graus para Viana do Castelo e para o Porto, 28 graus também para Aveiro. Na região centro, um dia com o céu pouco nublado, mas gradualmente a partir da tarde vamos ter períodos de céu muito nublado, a possibilidade já de tal ocorrência de alguns aguaceis, em especial nas regiões de Lisboa e de Leiria. O vento será fraco a moderado do quadrante do leste, superando moderada forte nas terras altas, com rajadas até 75 km por hora. Temperaturas máximas previstas de 21 graus para a Guarda, 25 graus para Castelo Branco e para Porto Alegre, mais junto ao litoral, 30 graus para Coimbra, 28 graus para Leiria, também 30 graus para Santarém e 25 graus para Lisboa. Na região sul, um dia já com o período de céu muito nublado, a partir da tarde já a ocorrência do período de chuva ou água séries, a possibilidade da ocorrência de trovoada. O vento será também fraco a moderado do quadrante oeste, mas superará a moderada forte nas terras altas, com rajadas até 75 km por hora, bem como também no Algarve. Temperaturas máximas previstas, 26 graus para Évora e para Beja, 22 graus para Faro, 25 graus para Setúbal. Na costa ocidental, as ondas serão de noroeste, com 2 a 3 metros, e na costa sul do Algarve, as ondas serão de sueste, também com 2 a 3 metros, de salientar então a ondulação. Na costa sul do Algarve, está emitida a visa amarela para o dia de hoje e até ao final da manhã da manhã, para ondas de sueste, superiores a 2 metros. Na Madeira, períodos de céu muito nublado, água seios e condições favoráveis à ocorrência de trevoado, em especial nas vertentes norte e nas terras altas. O vento será a moderada forte do quadrante norte, superando com rajadas até 80 km por hora no extremo leste da Ilha da Madeira e com rajadas até 90 km por hora nas terras altas. Temperatura máxima prevista para o Funchal de 20 graus. As ondas serão de noroeste, com 3 metros e meio a 4 metros, e na costa sul as ondas serão de sudoeste com 1 a 2 metros. Nos Açores, períodos de céu muito nublado, a possibilidade de ocorrência de águas seios fracos para o final do dia. O vento será fraco a moderado do quadrante oeste e as ondas serão de noroeste com 2 a 3 metros, diminuindo gradualmente para 1 a 2 metros nos grupos central e oriental. Temperatura máxima prevista para a ponta de Algarve de 17 graus. No restante continente europeu, ainda sob a influência de um anticiclón localizado na Europa Central, predomina o céu pouco nublado ao limpo. Temperaturas máximas elevadas, Berlim com 28 graus, Berna com 25 graus, Londres também com 25 graus, Paris com 28 graus e Madrid com 23 graus. Bom, para o fim de semana? Para sábado, mantém-se esta situação de águaceiros agora já a estender-se a todo o país, portanto, por período de chuva águaceiros, condições favoráveis ao que têm sido provadas, em especial na região sul, e de se alientar também a descida de temperatura máxima entre 3 e 5 graus. Domingo? Domingo, a situação a melhorar. Começa também o dia ainda com águaceiros e condições favoráveis a começar a ser de trovar, mas depois gradualmente vão diminuindo de frequência e de intensidade e já se prevê uma subida novamente da temperatura máxima, também na mesma ordem de grandeza, e portanto, a temperatura máxima no domingo será semelhante àquela que está prevista para hoje. Segunda? Na segunda-feira, mantém-se a probabilidade de ocorrência de precipitação, ainda que a probabilidade de ocorrência de precipitação moderada ou forte seja muito baixa, há sempre alguma possibilidade de ocorrência de precipitação no início da semana. Ricardo, obrigado. Bom fim de semana. Até segunda. Bom fim de semana.